Sempre se com ter ouvido a voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Vê se vai Quem dera a ser um peixe Quase por fúlias de amor pra te encantar Passar, passar, passar a noite em claro Vendo de ti um peixe Para enfeitar de corais com a cintura Fazer chuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Uma noite para unirmos até o fim Cara a cara, beija, beija e viver Para sempre dentro de ti Quem dera a ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro dentro de ti Para enfeitar de corais com a cintura Fazer chuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Quem dera a ser um peixe Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar, 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 passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Para enfeitar de corais com a cintura Fazer chuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Um peixe para enfeitar de corais com a cintura Fazer chuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura dentro de ti Uma noite para unirmos até o fim